Vamos falar sobre o Cuiabá, um clube muito organizado que paga em dia e pega jogadores considerados reservas em equipes grandes do futebol brasileiro e leva para lá, forma um plantel com jogadores de medianos para bons e consegue formar um legalzinho para brigar sempre no meio da tabela desde que chegou a Série A em 2020. O Cuiabá nunca foi rebaixado. E gol do Fortaleza, São Paulo, Internacional e Flamengo em sequência. São quatro vitórias seguidas. O time tinha 16 pontos até quatro rodadas atrás e hoje já está com 28 pontos na oitava colocação no campeonato. Apenas três pontos do segundo colocado. O Cuiabá é sim a surpresa do campeonato. Assim como fala aqui o Bola Fora. Que bela arte que fizeram inclusive em créditos totais a eles. E o Cuiabá ainda tem jogadores como o Davidson, o Lampere, o Walter. Como eu falei, jogadores considerados reservas em grandes equipes, mas que vão para equipes menores assim como o Cuiabá e fazem um bom campeonato. E é isso que está acontecendo. E é isso que está acontecendo.